O Corinthians que enfim tem um atacante de ofício, um camisa 9 que desencantou. Já estamos no final de fevereiro e o Corinthians disputa a Libertadores e o Paulistão. São 7 jogos e nenhuma derrota? Invicto? Na última partida, por pouco, essa condição não mudou. É importante você estar marcando, ainda mais para mim que sou atacante, que necessitam de fazer gol, né? Então, quando você não faz, cria uma certa ansiedade, um certo nervosismo, porque você quer estar fazendo gol, então é importante você marcar, porque dá um alívio ali, dá uma moral a mais no jogo. Um velho ditado afirma que no futebol existem 9 posições e duas profissões. Uma é de goleiro, a outra centroavante. Uma profissão respeitada ao extremo no Corinthians dos últimos anos. 2011, campeão brasileiro com o Liedson e participação pequena, mas importante de Adriano Imperador. 2012, campeão da Libertadores, ainda com o Liedson e participações decisivas de Romarinho e Emerson Sheik. Até parece regra. Em todos os grandes momentos, nas conquistas de Tite no comando do Corinthians, sempre tinha um centroavante no time. Aquele homem de referência lá na frente? Por esse motivo, o gol de André contra o São Bento é, acima de tudo, um sinal de esperança. Sinal que Tite não vai precisar mudar o modelo de time. Já vim me incomodando um pouco essa coisa, porque o Guilherme já tinha marcado, o Giovanni, todo mundo tinha feito o gol. E só eu que era atacante não, né? Então foi bom poder fazer esse gol ali, porque me dá uma confiança a mais. Pode.